E aí pessoal do canal do avião mais um um pouso aqui no aeroporto de Sorocaba e nós vamos estar acompanhando juntinhos beleza que vai acontecer como é que vai ser tudo isso aí vamos lá segue aí acompanha as imagens eu sei se ele vai descer se ele vai arremeter novamente ele tá vindo muito rápido acho que ele vai arremeter acho que ele vai levar já levantou o voo eu percebo que já levantou o voo ele tá fazendo alguns testes ele já pousou e decolou por várias vezes segue as imagens então pessoal um abraço até a próxima E aí E aí E aí E aí